Fala amigos do canal MariaCBM, tudo bom com vocês? Comigo está 10. Maria está lá estudando, tendo aula online e falou Pai, eu estou com muita fome, compro alguma coisa para o lanche da tarde. E eu pensei, a coxinha sempre vai bem. E aqui onde a gente está, estou aqui com o carro no Poço Pelanda, que é um poço aqui de Curitiba de combustível, a gente já comeu a coxinha daqui, é uma delícia amigos. Inclusive, 2018, 2019 foi eleita no Prêmio Bom Gourmet como a melhor coxinha, né? E eu cheguei ali com a produção e vi uma novidade, coxinha de costela com catupiry. Pensa na delícia, e o gordinho não vai resistir. Já vai comer aqui no carro mesmo e eu vou trazer para vocês. Olha a caixinha que bonitinha, aqui tem um selo onde fala Primeiro lugar 2018 e 2019, Prêmio Bom Gourmet, Poço Pelanda. E é mais uma dica da série de onde comer em Curitiba. E é lógico que se for uma delícia, que eu tenho quase certeza que é essa coxinha de costela com catupiry, eu vou comprar para a Maria também, que eu comprei o tradicional para ela de frango catupiry. Espero que seja bom, porque o preço, 12 reais, amigo. Então, tem que fazer jus, né? E o gordinho aqui, que é bom de boca, vai dar o veredito, se vale ou não. E vocês, conferem comigo, hein? Hum, amigos, olha isso. Se der tempo, eu filmo a Maria lá em casa, mas eu acho que não vai dar não. Essa é a de costela. Olha que coisa mais linda. Olha que gracinha essa coxinha. Hum, isso é um colírio para os olhos, olha só. Ai, meu Deus, eu chego a querer conversar com ela. É muito bonitinha, vai ficar bom no meu buchinho, hein? Vem até com um bragdates aqui, escrito costela com requeijão. E agora é a parte boa, hein? Hum, a de frango catupiry a gente já tinha comido. Agora a de costela é a primeira vez. Tá uma delícia. Hum, o preço dela, para ser exato, é R$ 11,90. Mas é um dinheiro muito bem gasto. Acho que o gordinho aqui come umas três, hein? A de costela não sobrou nem o pensamento. É uma delícia, assim, a carne e a costela desfiadas, assim. Eu acho que deve ser o preço um pouquinho mais caro. Porque até tirar toda a gordura da costela, deixar ela já desfiadinha, assim, ó. Perfeito. Então é R$ 11,90. Muito bem gasto. Mais uma dica do canal MariaCBM. Essa vale a pena, hein? E agora, né, como a de costela já foi, eu vou comer a de frango com catupiry. Essa é mais barata, R$ 6,90, né? Não deixa de ser uma delícia. Mas eu confesso que depois da de costela, essa daqui não vai ter o mesmo sabor. Mas é uma delícia também. Hum... Tá caindo o frango aqui. Acho que não é à toa que ganhou o prêmio de 2018 e 2019. Uma delícia, amigos. Então é isso aí, amigos. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo no improviso, comendo no carro. E um abraço. Não se esqueça de deixar o seu marilike, se inscrever no canal. Ativar o sininho, né? Pra não perder nenhum vídeo novinho. E um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. E um abraço. Obrigado.